Essa é a rua Joaquim Nabuco, aqui chegando o Lago do Concórdia, essa aqui que cruzamos é a rua Rajapestana, ali à direita, décima, rua Miller, aqui é o Lago da Concórdia, hoje é 16 de julho, aqui a nossa esquerda, bem ali na frente, aqui o prédio branco, onde tem a estação de trem Roosevelt, aqui o Lago do Concórdia, a galera que vai cruzar o Lago do Concórdia, sentido aos seus trabalhos, ao trabalho, né? Esse é o Lago do Concórdia, o centro do Brás, aqui à nossa direita, é o início da rua Baruladário, e aqui nós vamos, aqui é a feria da madrugada da Concórdia, e aqui nós vamos subindo o viaduto do gasômetro, a feria da madrugada tá bombando embaixo também, aqui o trem, chegando na estação, aqui é uma pintura, que eu acho o topo de mais pintura aqui nos prédios, e aqui já iniciamos a rua do gasômetro, aqui a rua do Senai, até me fugindo da rua, aqui já as lojas do gasômetro, aqui nós vamos cruzar a rua do Munço de Andrade, você vê, ela começa lá na rua Valtier, lá na rua João Teodoro, e acabamos de cruzar ela aqui, e aqui vamos pela rua do gasômetro, agora é 8 horas e 17 minutos, o comércio ainda está fechado aqui, mas é a rua do gasômetro. Aqui nós vamos cruzando a rua da alfândega, aqui à direita tem um galpão de compras, aqui à esquerda, cantina Gijo, bem aqui ó, aqui à nossa direita, a rua do Luca, e essa aqui é a rua do gasômetro. Rua do gasômetro, onde se encontra a variedade de madeiras, portas, janelas, todos os artigos de madeiras. E aqui chegamos na rua do Mercúrio, lá na frente é o Parque Dom Pedro, literalmente o Parque Dom Pedro. Aqui à nossa direita, o antigo prédio da Prefeitura de São Paulo, na gestão Luisa Erundina, deixa eu ver se eu puxo a imagem, ó, puxei muito né, vou nessa imagem aqui ó, dá pra bater uma foto, vamos ver se dá pra bater uma foto, é, não dá não, vai ficar muito, ah deu, ó, é isso aí ó, top não é, é isso aí.